Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí mais um domingo, Centro Espírita Priburguense, para nós continuarmos estudando, analisando, observando as informações, os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa para nós nos tornarmos cada vez mais seguros na vida, para nós estarmos cada vez mais bem informados a respeito das nossas ações, do que nós devemos fazer, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos comportar, ou seja, nós sermos normais, nós sermos normais com as informações, com as orientações, com tudo aquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Então nós vamos iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece, e em seguida passando a palavra para a nossa irmã Valéria, que vai fazer a palestra da noite. Queridos amigos da espiritualidade, que sempre nos acompanham, nos ajudam, como ajudam a todas as pessoas que estejam bem intencionadas, mais uma vez, aqui estamos, em nome de Deus, para juntos trocarmos ideias e informações, podermos analisar seriamente, à luz da doutrina espírita, os motivos que temos na própria vida, na própria existência, e que nos dão as características e os detalhes de que nós somos espíritos encarnados, estamos aqui para desenvolver a nossa potencialidade moral e intelectual, para conquistarmos a nossa perfeição. Por isso, mais uma vez, agradecendo esta oportunidade, que com a presença dos bons espíritos, e em nome de Deus, nós possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Valéria. Boa noite a todos. Vamos começar aí, esse mês de maio, que nós comemoramos, é o aniversário aqui do Centro Espírita Friburguense. Então a gente começa aí, essas palestras, homenageando essa casa tão amada, tão querida, que a gente vem aqui, que a gente prestigia, que a gente está aqui à frente, enfrentando tudo que a gente tem que enfrentar, mas aqui com esse objetivo grandioso, que é o da divulgação da doutrina espírita. É uma doutrina que está aí há 150 anos, foi codificada, dia 18 de abril de 1857, então já está aí conosco há 155 anos, e ainda é uma mera desconhecida, reconhecida, por falta de divulgação, por falta de compromisso, às vezes as pessoas que se dizem espíritas, mas que deixam a codificação espírita de lado. E nós sabemos a importância que é de conhecer realmente a doutrina espírita através das obras básicas, como a gente sempre fala aqui. E hoje nós vamos estudar aqui um pouco, refletir sobre o capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e também algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, que vão falar da finalidade da encarnação, o porquê da reencarnação, porque às vezes a gente realmente se pergunta, diante de tudo que a gente passa no mundo, muitas vezes conturbado, situações e momentos na vida da gente que são tumultuados, que são de aflição, porquê nós passamos por isso. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer para que nós estamos aqui, qual é o objetivo de nós que somos espíritos, temos que vir encarnar, temos que vir assumir uma personalidade na Terra ou em outro planeta. Então lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá, Bem-aventurados os aflitos, começa com uma parábola aqui, onde Jesus disse, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vossa é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm desfome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então é o primeiro capítulo aqui dentro do Evangelho que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. E agora vem a explicação dos Espíritos acerca dessa passagem aqui, onde Jesus dizia isso. As compensações, está lá no item justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição. porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Isso aqui é muito fácil da gente observar, na nossa própria vida. Tem momentos na nossa vida que são de grande alegria, que são de grande prazer, e tem outros que são momentos difíceis. Momentos de dor, momentos de aflição. Isso acontece na nossa vida. E por que disso tudo? Por que tanta desgraça, tanta coisa ruim prevalecendo? Enquanto para algumas pessoas, tudo parece que dá certo, parece que tudo flui de uma maneira mais tranquila, sem às vezes as turbulências pelas quais a gente passa. Por que essa diferença? E isso é muito fácil da gente observar. Principalmente no planeta, como o nosso, onde nós estamos, de provas e expiações. Um planeta inferior, um planeta escola, um planeta hospital, onde nós, espíritos ainda, muito apegados, muito cheios de paixões, estamos habitando. É o planeta certo, é a convivência certa com aqueles queridos que nos envolvem, com a família, com os nossos amigos. É o planeta escola. E o que a gente faz na escola? A gente aprende. Então é exatamente através das dores, das aflições, dessas diferenças que a gente vê na nossa vida, ao nosso redor, acontecendo com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que fazem a gente se questionar. Por que disso? Por que essa diferença? E a doutrina espírita nos explica por que. Nós vamos desenvolvendo isso aí ao longo do nosso estudo. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida tem, pois, uma causa e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E realmente a gente passa a refletir, porque se a gente crê em Deus, se a gente acredita em Deus, claro, que de uma maneira mais madura, não vamos compreender Deus como um ditador que privilegia uns, não. Deus é infinitamente justo e sábio. E Ele, ao criar as suas leis, que também são leis perfeitas, leis sábias, leis de amor, é claro que Ele iguala a todos nós. Não há privilégios, nós não somos privilegiados, não, não há privilégios. Toda a criação, ela atende à perfeição, é esse o nosso destino. Só que até nós chegarmos a alcançar essa perfeição, nós vamos passar por essas escolas, como a terra é uma escola. Nós vamos passar por isso, não há privilégio. estão todos nós, todos, sem exceção, até Jesus, que foi o Espírito mais puro que já esteve aqui na terra, que já encarnou aqui, que veio nos exemplificar, veio nos ensinar. Ele também passou por esse processo, ele foi criado simples e ignorante. A diferença é que ele, quando aqui veio em missão, ele já era um Espírito puro, ele já era um Espírito que já havia feito a sua, o seu aperfeiçoamento. ele não chegou aqui daquele jeito de Jesus, Deus não criou Jesus daquele jeito, não. Ele chegou aqui já com aquela tarefa, com aquela missão, mas ele fez o seu progresso espiritual em outras moradas, em outros planetas, e aqui veio para nos dar o exemplo. E nós temos realmente muita dificuldade, a gente compreende ainda de uma maneira muito equivocada realmente os seus ensinamentos, e qual é o objetivo da doutrina espírita? Exatamente esse. que os Espíritos nos falam, de esclarecer, de aprofundar, de nos aprofundar nesses ensinamentos, que naquela época nós não tínhamos a capacidade ainda de compreender, mas hoje nós já temos. A gente pode até compreender, mas praticar, aí é o mais difícil, praticar toda essa lei. Mas é esse o objetivo da encarnação, é o objetivo de nós estarmos aqui e aprender. Porque as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. elas já estão lá, nós sabemos o que realmente a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, né? Só que nós vamos nesse processo da encarnação nos alfabetizando nessas leis, porque elas estão dentro de nós, só que nós ainda pela nossa ignorância, pelas nossas paixões, as nossas dificuldades, nós temos pouco acesso à prática dessas leis, porque conhecer é importante, claro, mas a prática, e a prática nós sabemos o quanto requer. Requer um esforço, requer a vontade, requer um melhoramento íntimo, que a gente não pode fazer o trabalho pelo outro. Cada um é responsável, cada um tem que fazer a sua parte ao conhecer a doutrina espírita, aplicar em nós mesmos. E aí está o grande aprendizado, aí também a maior dificuldade, porque nós temos que vencer a nós mesmos, temos que vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio em prol do nosso melhoramento, o autoconhecimento, então tudo isso a doutrina espírita nos traz de uma maneira clara, de uma maneira amorosa, mas nós sabemos o quanto nós temos que trabalhar por esse aperfeiçoamento. Então é exatamente isso, todas essas situações que nós passamos, todas essas dores, todas essas aflições, elas têm um objetivo. E desde que Deus, como a gente viu aqui, é justo, é infinitamente bom, elas têm que ter uma causa. Se não são causas atuais da nossa imprudência, da nossa imprevidência, são consequências dessas atitudes do passado, em vidas passadas. Porque a gente vê realmente pessoas nessa existência que são boas, que a gente julga que são boas, passando por inúmeras expiações e provações, sem a gente entender por quê. Mas por que que fulano está passando por isso, é uma pessoa tão boa? Mas ela está ali naquele processo resgatando um passado. Se ela não faz hoje, ela já fez. porque Deus não permite na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, que nós passemos por aflições sem necessidade. Tudo tem um objetivo. E é importante porque isso nos consola. A gente sabe que na hora da dor, do sofrimento, há um porquê daquilo ali estar acontecendo. E isso sim nos fortalece. Embora muitas vezes a gente não lembre, porque é um grande, é uma grande, é um grande presente que Deus nos dá fazendo com que a gente esqueça. Muitas pessoas acham que não. Ah, mas se eu errei nisso eu tinha que lembrar. Não, graças a Deus a gente não lembra. Está lá esquecido, está no arquivo espiritual, está em nós. Mas nós não lembramos de uma forma clara. Isso é velado. Por quê? Porque se nós já temos grandes dificuldades, em conviver novamente com aqueles entes queridos, numa nova oportunidade, naquele grupo, se nós já temos essa dificuldade, não lembrando, imagina então se a gente começa a saber dos detalhes. Seria impossível essa convivência. Impossível. Porque nós íamos saber de detalhes. As pessoas falam, ah, tem que fazer regressão de memória. Isso tem que ter muita calma nisso. Porque a gente vai fazer regressão de memória, só que não vamos esquecer que nós não vamos. Nós vamos ter acesso às histórias do nosso passado, das nossas vidas anteriores. Não só as nossas lembranças vão voltar, não. Mas a lembrança daqueles que convivem novamente conosco hoje. imagina a dificuldade que seria se nós tivéssemos. Isso seria um grande inconveniente. Então, nós não é questão de lembrar ou deixar de lembrar, não. É esse esclarecimento que a doutrina veio nos dar. Se estão passando, seja qualquer que for a dor ou a situação, ela tem um objetivo. Cabe a pergunta, para quê? O que que essa situação tem para me ensinar? eu não preciso trabalhar mais o meu amor, eu não preciso trabalhar mais a caridade, eu não preciso ser mais humilde, eu não preciso realmente, às vezes, porque é a dor, o sofrimento que mexe com a gente, porque enquanto a gente está com tudo bem, não tem ninguém doente, quando a gente não passa por uma dor, muitas vezes a gente se esquece. A gente se esquece desse autoconhecimento, a gente deixa de lado a reforma íntima, a gente fica muito numa superficialidade, a gente não se aprofunda e nós sabemos o quanto é difícil para nós ainda esse aprofundamento, esse olhar para dentro, porque nós vamos nos deparar com coisas que a gente não gosta e que nos incomodam. A gente não quer olhar realmente, refletir, ver que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que a gente é ciumento, que a gente é invejoso, isso nos causa mal. Mas sem esse autoconhecimento, nós não conseguimos acessar, nós não projetamos luz no nosso lado negro, no nosso lado escuro, que a gente não quer, que a gente tem vergonha, mas se a gente não admitisse, se a gente não, através dessa dor, desse sofrimento, dessas aflições, realmente fazer uma reflexão, por que nós estamos passando por isso e realmente refletir, de nada vale. E às vezes a gente passa ainda pela dor, ainda reclama, ainda acha que é uma injustiça, isso não podia estar acontecendo comigo. E a gente começa a entender, está aqui, no capítulo, a justiça das aflições. Nenhuma injustiça, ela é à toa, ela é inútil, não. Somos nós, resgatando o nosso passado ou sofrendo a reação das nossas ações no presente. E aí, aqui continua, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos? E é isso que a gente tem que refletir na hora de uma aflição. Será que realmente é culpa do outro? Ou será que a origem dessa situação não está em mim? É essa reflexão que cabe. E às vezes é uma reflexão difícil da gente fazer porque nós vamos ver muitas vezes que nós somos os principais estupins, os principais motivos daquela ocasião. E nós, é difícil para nós encarar e a gente sempre quer arrumar uma desculpa. Se encostar em alguma coisa ou em alguém, não. Nós temos que refletir sim se aquilo ali nós não somos os principais causadores. Quantas uniões infelizes infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade? Nada tendo com isso o coração. Que disenções e disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos susceptibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas mais tendências desde o princípio por fraqueza ou indiferença deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde colhendo o que semearam admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência que remontem passo a passo a fonte dos males que o afligem e verão na maioria das vezes não podem dizer se eu não tivesse se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa não estaria nessa situação. A quem portanto devem todas essas aflições se não a si mesmos? O homem é assim num grande número de casos o autor de seus próprios infortúnios mas em vez de reconhecê-lo acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte a providência a falta de oportunidade sua má estrela enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida o homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual porque nós trabalhamos nós estamos numa época que o progresso intelectual ele é grande ele avança o conhecimento ele chega a mais pessoas nós temos aí a internet mas nós ainda progredimos muito pouco ou quase nada com o progresso moral porque esse é mais difícil e claro que ele não se observa de maneira geral porque ele primeiro começa em nós é individual é um processo individual é intransferível a responsabilidade é nossa pelos nossos atos pelos nossos pensamentos pelas nossas atitudes então é claro que ele vai se dar claro porque nós estamos aí é uma lei divina é a lei do progresso nós vamos alcançar sim o progresso moral vamos mas primeiro nós temos que nos conscientizar do que que precisa ser feito do que que nós podemos com esse ensino principalmente da doutrina espírita porque ele abre né os horizontes tira as alegorias nos convida a uma fé esclarecida a uma fé que nós podemos raciocinar que nós podemos questionar e isso é fácil da gente observar porque o livro dos espíritos são mil e dezoito questões são mil e dezoito perguntas indagações de Kardec aos espíritos sobre vários assuntos porque exatamente o questionamento é o é o que nós falamos é se questionar realmente analisar como eles dizem aqui friamente a nossa consciência que nós vamos sim achar o motivo pelo qual nós estamos sofrendo isso como a gente vê aqui nós estamos falando das causas atuais e as causas anteriores das aflições né mas se há males nessa vida de que o homem é a própria causa há também outros que pelo menos em aparência são estranhos a sua vontade e parece engolpeá-lo por fatalidade assim por exemplo a perda de entes queridos e dos que sustentam a família assim também os acidentes que nenhuma previdência nenhuma previdência pode evitar os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença sobretudo aquelas que tiram os infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho as deformidades a idiotia a imbecilidade e etc né e são vários nós poderíamos acrescentar aqui vários exemplos desse que nenhuma né e como ele olha o detalhe aqui ó pelo menos em aparência né porque a gente olha não aquela pessoa não está sofrendo por causa da sua conduta na vida atual mas se ela está passando por aquilo é porque tem que ter uma explicação se não foi na atual logicamente foi numa existência anterior e aí está a reencarnação que nos mostra que nós somos alunos que nós estamos nessas escolas aí as moradas da casa do pai fazendo o que? exatamente aprendendo né e nem nessas situações aqui que nós somos impotentes muitas vezes porque tem situações que a gente realmente reflete é realmente eu contribuí para essa situação e tem outras que independem da nossa vontade que estão além da nossa compreensão mas se elas existem é claro que também elas são justas os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar sendo impotentes para modificá-las e ficando e ficando à mercê da comisseração pública porque pois esses seres tão desgraçados enquanto ao seu lado sob o mesmo teto e na mesma família outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos isso aqui é muito fácil da gente observar dentro da nossa casa filhos às vezes recebem o mesmo carinho a mesma dedicação o mesmo amor dos pais e são tão diferentes não era? se fossem se nascessem no momento ali que foram criados eles eram para ser iguais eles receberam os mesmos princípios porque são diferentes mas é o que nós estudamos e aprendemos com a doutrina são espíritos diferentes amigos inimigos afetos desafetos reunidos no núcleo familiar não é por acaso todos nós que estamos ali naquele núcleo familiar temos a ver e exatamente no nosso núcleo familiar que o bicho pega que é o nosso calcanhar de Aquiles é dentro de casa porque ali a convivência como diz uma amiga nossa até a página 2 todo mundo é bonzinho você começa a ler o livro nossa até a página 2 todo mundo é bonzinho mas depois no desenrolar da história e com a gente também só nós sabemos o que é a convivência ali íntima naquele núcleo familiar e exatamente ali que está a maior oportunidade que nós temos de exatamente aplicar tudo o que nós aprendemos a caridade a indulgência o perdão né família consanguínea é um campo de provas e expiações nós estamos juntos então realmente é ali naquela dificuldade ali de convivência de pensar diferente de atuar de forma diferente que nós vamos ter a oportunidade de realmente prestar atenção e um campo para a gente também exercitar tudo o que a gente aprende né que é a caridade e tantas diferenças né debaixo do mesmo teto como a gente viu aqui que dizer por fim das crianças que morrem em eternidade e só conheceram da vida o sofrimento problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade da justiça e da providência de Deus segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua morte não da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra que fizeram elas essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderem se não puderam seguir nem o bem nem o mal e são questões que a todo o tempo nós estamos lidando não adianta nós vivermos no mundo como avestruzes com a cabeça enfiada debaixo da terra e achar que a gente não tem problema que o outro não tem problema ah, não quero saber de problema vou me isolar o que nós vamos ganhar com isso? nada vamos continuar na ignorância vamos continuar ali pensando da mesma maneira não nos modificando isso tudo acontece essas coisas acontecem na nossa vida na vida das pessoas que nós amamos e por que elas acontecem? porque não se tem resposta não se questiona não se faz esse questionamento é porque Deus quis mas peraí Deus quis por que? por que? tem que se questionar né o raciocínio o questionamento é do ser humano é próprio da nossa natureza questionar querer saber o porquê e nós vemos aí o quanto esse desconhecimento das leis da continuidade da vida nos mantém na ignorância Jesus já falava conhecereis a verdade e ela vos libertará e esse ensinamento da doutrina espírita ele é verdadeiro ele tem que ser sim analisado estudado e esses esclarecimentos que a doutrina nos dá nos libertam pra que nós entendamos por que que nós estamos aqui por que que eu estou passando por isso por que essa dor e nós vamos ter sim se não a resposta de uma forma clara vamos entender pelo menos que se está acontecendo é justo tem uma razão de ser porque na hora que a gente está passando por um sofrimento pela dor a gente acha que a pior coisa do mundo que a gente não vai conseguir superar aquilo e a gente consegue superar sim acreditando entendendo isso sim é ser humilde é trabalhar a resignação é claro que é difícil claro que a dor nos causa transtornos nos causa mas esses transtornos visam um beneficiamento do nosso espírito e a grande contribuição do espiritismo é essa é fazer com que nós rasguemos os nossos horizontes que a gente olhe além que nós não fiquemos só aqui no terra a terra só querendo ter as coisas o mais importante é ser porque esse esforço que é difícil para nós é o que vai nos beneficiar na vida futura isso é o que nós temos esses são os atributos da alma nós estamos aqui de passagem nada do que nós estamos utilizando aqui nós vamos levar nem o nosso corpo físico nem a matéria essa vai ficar vai ser reaproveitada no laboratório da vida e o que nós vamos ter? quais são os atributos da alma? a inteligência as virtudes as paixões os afetos os desafetos isso vai permanecer conosco no plano espiritual se nós retornarmos mais uma vez e não tivermos evoluído ou melhorado vamos voltar exatamente como nós estávamos estacionários então por isso é importante e é tão importante e ao mesmo tempo tem esse lado do trabalho porque a gente tem que passar por cima do nosso amor próprio do que a gente sempre acha que tem razão porque a gente sempre acha que tem razão às vezes com as coisas não, eu tenho razão tem que ser assim não, não é bem assim o outro também tem a maneira de pensar precisa ser analisado precisa se avaliar não é sempre a nossa vontade que tem que prevalecer não, nós temos que observar se o outro também não tem razão no que ele fala e nesse caminho aí os inimigos que nós temos nos prestam mais favor do que os amigos às vezes porque o amigo a gente não quer se indispor com a pessoa então a gente fica mesmo sabendo às vezes que a pessoa não está fazendo uma coisa certa a gente passa a mão pela cabeça e às vezes os inimigos tanto encarnados quanto desencarnados não vão lá e mexem na nossa ferida para quê? porque aí vai criar a casquinha e vai cicatrizar nós precisamos realmente renovar transformar esse homem velho esse espírito velho esse espírito cheio de imperfeições num homem novo com outros conhecimentos dando outros passos e rumando aí para lugares muito melhores entretanto em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa e desde que se admita a existência de um Deus justo essa causa deve ser justa ora a causa sendo sempre anterior ao efeito e desde que não se encontra na vida atual é que pertence a uma existência precedente por outro lado Deus não podendo punir pelo bem que se fez nem pelo mal que não se fez se somos punidos é que fizemos o mal e se não fizemos o mal nesta vida é o que fizemos em outra e esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus o homem não é portanto punido sempre ou completamente punido na sua existência presente mas jamais escapa as consequências de suas faltas a prosperidade do mal é apenas momentânea e se ele não espia hoje espiará amanhã pois aquele que sofre está sendo submetido a expiação do seu próprio passado a desgraça que a primeira vista parece imerecida tem portanto a sua razão de ser e aquele que sofre pode sempre dizer perdoai-me senhor porque eu pequei então é um exame de consciência que nós temos que fazer se nós estamos aí sofrendo vamos realmente examinar como a gente já falou aqui pra que? o que que isso está querendo me ensinar? o que que eu preciso aprender nessa situação? né? e também trabalhar como a gente vê aqui a resignação porque se a gente está passando não é não é ah não vou acreditar cegamente porque me disseram que eu tenho que acreditar que eu tenho que sofrer bem não mas é compreender né? todo isso todo esse contexto que nós estamos aqui envolvidos no planeta de provas e expiações porque a gente não está no lugar errado nem ah vim parar aqui por um acidente né? a ceguinha me jogou ele no lugar não nós estamos no lugar certo com as pessoas certas com os familiares que temos que ter no nosso ambiente de trabalho mas tudo isso tem um motivo maior e é aí que entra a nossa resignação aí é que entra o nosso entendimento né? porque que nós passamos por isso aí nós vamos aqui agora ó pro livro dos espíritos lá na questão 132 tem a pergunta que Kardec fez aos espíritos qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? né? por que que a gente não pode ficar sempre lá no plano espiritual? se lá que a nossa vida é verdadeira por que que a gente não pode ficar lá? qual é o objetivo da gente ter que vir né? encarnar? e os espíritos responderam Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição para uns é uma expiação para outros uma missão mas para chegar a essa perfeição eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea nisto é que está a expiação a encarnação tem ainda outra finalidade que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus é dessa maneira e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir a ação aqui é um comentário de kardec a ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo mas Deus na sua sabedoria quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele é assim que por uma lei admirável de sua providência tudo se encadeia tudo é solidário na natureza né olha a resposta olha a profundidade dessa resposta que os espíritos nos deram pra que que nós estamos aqui pra evoluir porque a nossa ação aqui na matéria ela ajuda ela nos ajuda a progredir é a lei do progresso é a lei do trabalho e quando a gente fala aqui trabalho nós tivemos aí no dia primeiro de maio comemorando o dia do trabalho né o trabalho a atividade ela vai muito além daquele trabalho que a gente fala trabalho a gente pensa só naquela maneira de subsistência da gente ir trabalhar da gente ganhar o dinheiro pra no final do mês pagar as contas e tudo isso mas esse trabalho essa atividade ela é muito mais abrangente porque a nossa missão principal aqui como espíritos não é trabalhar pra juntar bens pra ter mais coisas materiais não o nosso objetivo é a nossa missão individual é o nosso trabalho mas é o nosso trabalho íntimo é a nossa reforma espiritual esse sim é o principal trabalho do espírito é a principal atividade pra qual nós somos chamados a vir aqui e executar através do que? da lei do trabalho através do amor através da caridade desse entendimento dessas leis que estão todas aqui gravadas na nossa consciência é nessa luta nesse melhoramento que nós vamos aí aprendendo é aí que nós vamos nos alfabetizando pra compreender e praticar essas leis que estão escritas na nossa consciência não é um castigo não é uma oportunidade bendita porque nós nessa ação de nós nos melhorarmos nós também vamos contribuir na ação do planeta é assim como eles dizem como é o comentário de Kardec tudo se encadeia né nós vivemos nós vivemos numa sociedade onde uns nós necessitamos uns dos outros eu sempre falo aqui se não fosse aquela pessoa que trabalha lá na aquele agricultor que levanta às 5 horas da manhã que planta que passa por essas intempéries da natureza se não é aquele o feirante que levanta 4 horas da manhã e está lá armando a sua barraca o alimento não chega até nós porque nós não vamos lá e plantamos não nós dependemos de outras pessoas para fazer isso nós dependemos do lixeiro da pessoa que vai à rua para nos livrar das doenças vai uma greve aí de lixeiro se não vai fazer muito mais falta do que às vezes se não tiver lixeiro ali para recolher o lixo para tirar aquilo ali se ele vai fazer muito mais falta às vezes do que o médico porque o trabalho dele é necessário e está lá trabalham se expondo a serem machucados a serem feridos ficam correndo nesses carros e você já é uma coisa para a gente reparar e pensar como eles estão sempre alegres correndo brincam com todo mundo lidando com o lixo que coisa que a gente às vezes não tem não tem não consegue lidar com o nosso lixo doméstico com o lixo que a gente produz e eles lidam com isso com o lixo com o perigo se expõem estão sempre ali no trabalho na atividade são dedicados temos que valorizar todos os trabalhos são dignos feitos com honestidade é o lixeiro é o médico é o agricultor é o que faz o nosso pãozinho para a gente ir lá na padaria sentar na nossa mesa e comer o pãozinho de cada dia nós vivemos em sociedade então nós somos necessários uns para os outros e é exatamente nesse intercâmbio nessa convivência que nós vamos nos aprimorando vamos contribuindo para o trabalho do universo para contribuir aí no gerenciamento de tudo então é importante nós entendermos isso então é o grande objetivo da encarnação e às vezes quando nós não escolhemos porque a gente às vezes não quer ah não quero vou para a terra é muito tumultuado eu costumo analisar na minha análise que nascer é mais difícil que morrer porque quando a gente nasce a gente já a primeira coisinha que a gente faz é chorar porque a gente sabe que a gente não está vindo para a coisa fácil a gente está vindo para o nosso desenvolvimento o nosso aprimoramento então a gente nasce e nós viemos para cá cheio de expectativas será que eu vou conseguir será que eu vou dar conta é claro que o processo da morte também é difícil para nós porque nós somos muito apegados e nós já temos que na encarnação antes de preceder até porque a gente não sabe até que dia a gente está por aqui pode ser que amanhã um de nós ou eu aconteça alguma coisa e a gente desencarne então todo dia é o dia do trabalho a gente realmente não sabe até quando nós vamos ficar aqui trabalhar realmente o desapego o desapego as coisas materiais o desapego emocional porque às vezes a gente desencarna e a gente fica preocupado não eu deixei lá as pessoas entender tudo isso é muito importante para nós não é porque nós somos espíritas porque nós entendemos a vida futura entendemos a reencarnação que o processo vai ser fácil para nós a gente pode sim ao desencarnar já ter ideia de como é realmente eu não estou mais na matéria algumas coisas estão diferentes a gente pode perceber isso só que a nossa situação no plano espiritual ela vai depender disso do nosso apego das preocupações que nós vamos deixar aqui se é eu fiquei apegada não nós estamos aqui usando tudo isso nós somos usufrutuários nós estamos aqui numa condição de usufruto tudo que nos é dado através tudo que a gente conquista através do nosso trabalho é importante sim mas são da terra aqui eles vão ficar então nós temos que entender e trabalhar o que vai ficar conosco eternamente que é o nosso espírito ele é indestrutível é imortal o que morre o que perece é a matéria o corpo físico que nós estamos aqui habitando enquanto for necessário mas e o que nós vamos ter de verdade o que a alma tem é realmente o que ela pode levar e o que nós podemos levar é só o que está dentro de nós e aí nós vamos aqui para uma outra questão que é a 171 é a justiça da reencarnação sobre o que se funda o dogma da reencarnação ou seja nós estamos falando da encarnação do espírito ter que vir habitar um corpo e porque que nós temos necessidade de passar por várias existências que já é a reencarnação é encarnar várias vezes sobre o que se funda o dogma da reencarnação Kardec pergunta e os espíritos respondem sobre a justiça de Deus e a revelação pois não nos cansamos de repetir um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento a razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos todos os homens não são filhos de Deus somente entre os homens egoístas é que se encontram a inequidade o ódio implacável e os castigos sem perdão aí vem um comentário aqui bem interessante de Kardec todos os espíritos também tendem a perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea mas na sua justiça permite-lhes realizarem novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova mas isso aqui outra coisa para a gente refletir não nos deve manter acomodados porque a gente sabe se eu não conseguir nessa eu vou deixar para a próxima estou muito cansado não quero pensar nisso agora deixa para a próxima não é bem assim a oportunidade que nós ou nós viemos passar ou nós escolhemos ela é que é importante nesse momento não adianta a gente negligenciar é igual aquela história dentro da casa da gente a gente não quer estar com preguiça de fazer faxina estar com preguiça de limpar e para o outro não ver ou para a gente mesmo não ver bota a sujeira debaixo do tapete esconde lá ninguém está vendo também não estou vendo deixa lá mas vai chegar uma hora que aquela sujeira vai acumular de uma tal maneira que não tem jeito ou a gente encara ou a gente deixa para lá e nós vamos ser isso é do espírito é da lei do trabalho é da lei do progresso que nós estamos submetidos a resolver logo não adianta a gente pegar uma questão e ficar não considerando não se tem se nós temos que agir de uma determinada maneira vamos fazer vamos encarar aquela situação por mais difícil que ela seja não adianta a poeira vai ficar lá acumulando mas uma hora a gente tem que limpar e uma hora a gente tem que fazer faxina não é na nossa casa não é na nossa casa mental é no nosso espírito nós temos que fazer isso dá trabalho dá trabalho sim mas é tão bom quando a gente consegue tão bom quando a gente pode avançar tão bom quando a gente compreende isso então não adianta a gente negligenciar vou deixar pra próxima não agora é a oportunidade necessária o presente o próprio nome já diz é um presente o que passou nós vamos ter que resolver vamos ter que quitar as nossas diferenças as nossas dificuldades agora a vida futura o amanhã depende do que nós fazemos hoje então às vezes uma situação hoje que a gente acha que não está que está difícil mas a gente quer resolver mas não quer se indispor amanhã vai piorar resolve logo como disse um amigo meu né Abel quando o muro está pequenininho quando a gente está em alguma situação e o muro está lá pequenininho derruba o muro derruba o muro não deixa ele crescer não porque depois que ele cresce o trabalho é dobrado então tem um problema está os tijolinhos lá no muro baixinho derruba o muro resolve o problema não deixa aquilo pra amanhã porque depois o muro pode né ainda pode ficar tão grande desmoronar ainda a gente ficar ali debaixo soterrado né não estaria de acordo com a equidade nem segundo a vontade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento independentemente de sua vontade no próprio meio em que foram colocados se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade né não todos nós somos tratados iguais Deus não privilegia uns e menos não todos nós somos submetidos a essas leis não há privilégios né Deus que é infinitamente justo não podia não podia beneficiar um e né deixar a maioria isso dando mal não é assim a doutrina da reencarnação que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas é a única que corresponde a ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas a razão assim nos diz e é o que os espíritos nos ensinam o homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança se crer na justiça de Deus não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele o pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-la através de novos esforços o ampara e lhe reanima a coragem qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar pois essa experiência tardia não estará perdida ele a aproveitará numa nova existência então nós tratamos aqui de assuntos do evangelho e tudo isso está entrelaçado porque a gente precisa entender isso isso é justo a reencarnação é um processo educativo não é um processo punitivo não através da reencarnação nós vamos nos depurando nós vamos nos melhorando nós vamos nos confrontando com nós mesmos no convívio com as outras pessoas então é esse o caminho o autoconhecimento a reforma íntima olhar realmente porque é difícil a gente se melhorar ou fazer um esforço para melhorar se a gente não reconhece que tem eu não sou eu não sou orgulhosa eu não sou vaidosa eu não sou ciumenta a gente vai aí achando que está com tudo resolvido e não está é olhar para dentro arregaçar as mangas e trabalhar nós não estamos sozinhos porque Deus sabe da grandiosidade que é desse trabalho que é nós nos melhorarmos então nós somos ajudados nós temos amigos que nos ajudam temos um anjo da guarda um espírito protetor não importa o nome mas nós estamos sempre sendo amparados somos sempre sustentados nesse ensinamento mas não adianta a gente ficar também querendo que as coisas caiam do céu sem fazer a nossa parte então nós estamos aqui com um grande objetivo se nós não conseguirmos nessa apesar dos nossos esforços vamos ter outras oportunidades e a nossa vida espiritual às vezes a gente tem as pessoas têm dúvidas ah mas o que é que a gente faz no plano espiritual o que o espírito faz quando ele desencarna ele vai continuar a sua atividade ele vai continuar o seu aprendizado mas sempre submetido à lei do trabalho porque a gente às vezes escuta a pessoa morreu descansou não tem descanso nós estamos sempre no trabalho estamos sempre trabalhando seja encarnado seja desencarnado nós é que vamos aí trabalhar e o principal trabalho que nós temos que nos dedicar é o melhoramento é a reforma íntima e com certeza quando a gente avança pode ser por pequenos passos mas quando a gente já avança um pouquinho é um motivo de muita alegria para nós porque a gente realmente é eu com todo esforço eu consegui superar isso então a gente tem a doutrina espírita que nos esclarece e é através desse esclarecimento que a gente caminha com mais força com mais coragem sempre seguindo em frente obrigado a todos e boa noite queridos nós viemos ao centro justamente para isso ouvir essas palestras essas colocações à luz da doutrina espírita e nos enquadrarmos nisso nós somos diferenciados em relação às reuniões normais religiosas aí fora porque nós não viemos aqui atrás de resolver o problema porque fomos à igreja fomos ao templo fomos ao centro nós viemos aprender como resolver os problemas pelas nossas próprias ações pela nossa própria participação estamos vendo aí como ensina o espiritismo ninguém sofre por acaso ninguém sofre injustamente o que nós estamos fazendo na terra encarnados é adquirirmos informações é aprendermos devemos fazer isso aprender o porquê para nós agirmos tranquilo e livremente sabendo que não estamos injustiçados e não esperando uma salvação abstrata uma salvação ilusória que não vai vir a salvação dependerá a salvação dos erros das inferioridades que nos acompanham que fazem parte do nosso ser essa salvação vai depender do nosso processo de reencarnatório do nosso processo de ação e de reação durante a vida que nós estamos tendo na terra então esse diferencial da doutrina espírita é muito importante nós não vimos aqui simplesmente ouvir para sairmos daqui e falar eu fui ao centro eu sou espírita eu tomei passe isso são coisas ilusórias isso é aquela tendência nossa por aquele atavismo que é aquela influenciação anterior das religiões que nos antecedem que nos acompanham há milhares de anos claro que nós já fomos católicos nos arrastamos muitos séculos pelo catolicismo ou pelo protestantismo claro nós somos cidadãos do universo mas habitando provisoriamente a terra e a história o histórico da terra religioso é esse aí que nós ainda estamos vendo efervescente ainda é esse culto ao bezerro de ouro que nós assistimos aí e que é uma missão dos espíritas nós devemos estudar isso no próprio evangelho segundo o espiritismo no capítulo 20 é uma missão dos espíritas combater esse culto ao bezerro de ouro não só em nós próprios mas da praga que isso representa na sociedade então nós espíritas não estamos não viemos a centros ou não devemos procurar centros para nos iludirmos nós temos que ser realistas simples humildes senão nós não vamos aprender nada se nós acharmos que já sabemos tudo nós fechamos as portas do aprendizado e da sabedoria para nós entendermos isso e sermos mais fortes no dia a dia no normal da vida convivendo com todas as pessoas de todos os credos de todas as cores de todas as tendências de uma forma pacífica de uma forma fraterna solidária e compreensiva e acima de tudo e sobretudo de uma forma justa de uma forma firme segura com os conhecimentos que a gente adquire na doutrina espírita então vejam o diferencial vejam o diferencial nós não somos espíritas para tomar passe e falar com o espírito isso é bobagem isso é o que predomina e fora o pessoal fica na casa a velha ilusão que tinha de outras doutrinas de outras crenças de outras religiões trazidas para o espiritismo não é assim nós espíritas todos vocês não somos nós diretores não somos nós expositores todos vocês temos que estudar se queremos ser espíritas temos que estudar no evangelho segundo o espiritismo a missão dos espiritais enfatizar a reencarnação porque sem o dogma da reencarnação sem a compreensão da reencarnação o mundo não melhora o processo de melhora é muito lento e retardado então nós espíritas temos como missão primeira isso que foi feito aqui agora falar sobre o sofrimento no processo da reencarnação o que significa isso e como nós devemos reagir com essa benção que é o sofrimento na reencarnação porque como ninguém sofre por acaso como ninguém sofre inocentemente o sofrimento é o medicamento que nós estamos recebendo em cada vida porque aqui passamos vamos sofrer sempre? não, claro que não quando resolvermos o problema quando estivermos aliviado as nossas mazelas e curado as nossas doenças nós não sofreremos mais mas por enquanto entendendo como aqui foi estudado hoje nós estamos aí percebendo de forma bem diferenciada o que seja doutrina espírita ou religião espírita esclarecedora realmente libertadora e que quebra e elimina esses preconceitos essas tradições arcaicas aí que ainda nos mantém meio ancorados sempre com tendências do passado não é? então isso é muito importante nós continuamos estudando agora nós temos aos domingos uma junção da sexta com o domingo as pessoas que estavam vindo sexta-feira sexta-feira nós estávamos com sempre tivemos uma frequência fraca uma frequência pequena e as pessoas todas que vinham na sexta-feira na maioria pode vir ao domingo então nós transferimos por enquanto de sexta para domingo sexta-feira nós não estamos mais com as reuniões que fazíamos no centro espírita friburguense estamos só fazendo domingos às terças-feiras de noite sete e meia da noite uma reunião aqui mesa redonda essa sim os interessados aqueles que querem colaborar com a doutrina espírita querem divulgar espiritismo participar mais ativamente da doutrina espírita devem vir a essas reuniões de terças-feiras às 19h30 onde todos podem dar opiniões participar perguntar trazer questionamentos participação aberta geral e restrita para todos que vem que estão interessados nós temos que fazer isso vocês gostam gostam podem colaborar então comecem a vir para as terças-feiras à noite para que comecem a se inteirar se tornar mais íntimos do processo do centro da atividade do centro para que todos aí possam nos ajudar também porque como eu disse o espiritismo não é nosso da diretoria não é aqui do pessoal que vem aqui falar o espiritismo é de todos e o centro espírita friburguense particularmente de todos vocês que são a causa da existência do centro então é uma reunião de terça-feira à noite muito importante terça-feira à tarde nós temos reunião às 15 horas uma reunião doutrinária como essa então terça-feira 15 horas terça-feira 19h30 e domingo às 19h os estudos do espiritismo para crianças e jovens continuam sendo feitos no domingo normalmente e nós teremos durante esse mês principalmente agora em que nós estamos aí com o centro espírita friburguense fazendo 93 anos nós estamos aí com estudos para nós dinamizarmos isso nós temos que mexer nós temos que modificar nós temos que criar metodologias mecanismos mais mais importantes mais mais atuantes mais contagiantes mais eficazes porque nós não podemos cair naquela de que ah o centro está enchendo de gente então está ótimo nem sempre nem sempre a maioria das igrejas lá fora que estão cheias de gente estão atrapalhando a humanidade estão atrapalhando a sociedade fazem mal à humanidade isso é público e notório ninguém tem coragem de argumentar o contrário então não é encher e inchar é fazer pessoas lúcidas é fazer pessoas verdadeiramente conscientes capazes de serem úteis à sociedade não passando ilusões e fantasias lá fora mas sendo competentes inteligentes justos sensatos fraternos e capazes de atuar em qualquer parte qualquer lugar na rua onde vocês moram no condomínio onde vocês fazem parte no clube que vocês frequentam nas festas que vocês vão nós somos normais e isso o espiritismo não tira essa característica da normalidade das nossas vidas por nós sermos espíritas eu ainda agora antes da reunião uma jovenzinha veio me perguntar veio me falar que no colégio lá onde ela vai as pessoas disseram que ela não pode vir ao centro porque aqui não tem Jesus vejam só são os preconceitos é o culto ao bezerro de ouro que é pregado lá fora e que é a missão do espírita combater acabar com isso lá está escrito id eliminai ou aniquilai o culto ao bezerro de ouro eliminar e aniquilar não é passar a mãozinha por cima botar um paninho em cima para ninguém ver não é tirar o pano e desmoralizar e mostrar o mal que isso faz a humanidade para que pessoas lúcidas inteligentes e competentes comecem a surgir e mudar os preconceitos a respeito de Deus a respeito de Jesus a respeito de religião vejam ainda agora quando começou a reunião lá não tem Jesus Jesus é deles eles se apropriaram de Jesus porque ganham fortunas com Jesus porque vão largar esse grande negócio não é uma desmoralização de religião e outra coisa uma farsa uma mentira ah no centro espírita não tem Jesus o salvador não é? então fiquem espertos sejam todos filósofos sejam todos teólogos estudem pensem sobre Deus não o Deus das igrejas o Deus da consciência de vocês o Deus que tem que ser melhor do que nós pensem em Deus venham para Deus e vamos fazer a nossa parte nós já sabemos o que devemos fazer não vai ser a frequência religiosa que vai nos tornar melhor vai ser a ação pela própria natureza quando passarem aqui na Liberti Ed Liberti Hã? Perfect Liberti essa igreja que tem logo aqui esse templo que tem logo aqui leiam lá uma mensagem do fundador da igreja e vejam que coisa bonita e importante olha lá a consciência daquilo que está escrito ali leiam lá é importante é verdadeiro é verdadeiro não é frequência religiosa que resolve o problema é trabalho na conscientização e na iluminação pessoal própria que vai que vai obrigatoriamente exigir humildade simplicidade e fraternidade obrigatoriamente e aí e aí Obrigado.